Sou louco É preciso ou não Por quê? Sou louco Amor Como eu a pedi Sou louco Quis o bem Que eu quis Ai, sensato Coração Por que me fizeste sofrer Amor Por que o teu amor Vai entender É preciso ou não Por que? É preciso ou não Sou louco 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 Obrigado.